Nunca pergunte ao seu cão se ele pode falar como um humano. Alguns, ao ouvir essa pergunta, começam a agir de forma estranha. Como é estranho quando esses animais olham para você sem se mover? No vídeo de hoje, você vai conhecer casos perturbadores de cães que apresentam comportamentos estranhos, como Tito, que se recusa a cruzar uma linha de sal, e outro que começa a agir como um humano. Além disso, veremos relatos assustadores de cães que poderiam estar ligados aos Skinwalkers, criaturas capazes de assumir a forma de animais. Em cada história, o comportamento desses cães fica cada vez mais estranho, levantando a questão. Será que eles são realmente apenas animais? Ele se chama Tito, um cão muito travesso e brincalhão, que não podia ver uma porta aberta sem sair correndo. Mas, ultimamente, ele está agindo de forma muito estranha. Colocaram uma linha feita de sal cruzando toda a entrada da casa, e estranhamente, ele não a cruzou de forma alguma. Segundos depois, podemos ver o outro cachorro cruzando sem nenhum problema. Essa mulher publicou um vídeo onde ela vende árvores da vida, que são espécies de amuleto que atraem energia positiva e protegem contra a negatividade. Mas, ao gravar o vídeo, algo estranho passa bem atrás dela. Seu cachorro a observa pela escada. E ao pensar que ele estava passando por algo estranho, resolveu colocar sal ao redor do cão, para dispersar a energia negativa e estabelecer uma aura de segurança em sua casa. Após isso, ela tentou chamá-lo, utilizando coisas de que ele mais gostava, mas ele não saiu do lugar. O que está acontecendo com Tito? Ele é realmente um cachorro. Vem com o mamãe. Vem, não queres vir? Vem Tito. Vem Tito. Tito, vem. Quer um búlce? Quer um chocolate? Tito, vem. Vamos a ir a passear. Quererem ir a passear? Vem. Vem, Tito. Vem, Tito. Vem, vamos. Vamos a uma corria. Tito. Vem. Tito. Vem, queremos ir a passear. Tito. Vamos a passear. Esse homem gravou um estranho vídeo do seu cachorro. Ele estava sentado na escada como se fosse uma pessoa e começou a se comportar como um humano. No dia seguinte, ele gravou outro vídeo. Uma câmera de segurança capturou um vídeo em uma loja de animais. Vemos um homem segurando seu gato e, de repente, o dedo do homem faz um movimento estranho para trás. Alguns dizem que foi uma câimbra, enquanto outros afirmam que foi alguma força sobrenatural que causou isso. Um menino afirma que seu cachorro está parado na mesma posição há mais de 10 minutos. Está chovendo forte e, normalmente, esse cão tem muito medo dos trovões, mas por algum motivo ele não se move ao ouvi-los. O mais intrigante é que, se olharmos para sua sombra, ela forma uma figura estranha. Nesse próximo vídeo, vemos um cachorro se movendo de forma muito estranha, passando todas as manhãs exatamente pelo mesmo lugar. Tantas vezes que deixou uma marca perfeita do seu caminho. Agora, olhe esse outro cão. Imagine o seu cachorro se levantando e começando a caminhar em duas patas. Um garoto conta que um cachorro estava seguindo e, sempre que ele virava, o cachorro estava lá. Em um determinado momento, quando olhou novamente, o cão estava babando, o que para ele era um sinal de ataque. Aqui me comecei a preocupar mais. Vi que seguia fazendo como que, não me seguia. Então, tinha que tomar uma decisão. Correr como se fosse o último que faria. Alguns amigos foram investigar um cemitério à noite. E o que vemos nesse vídeo pode se tratar de um skinwalker. O que seria essa coisa? Se encontra presente em este lugar. Tu te quedas de onde perteneces. Nadie deveu traerte a este plano. Deus te salve, Maria, llenares de gracia, o Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Le brilha os olhos, horrible, eh? No, mame. Ah, cabrón. Que está arriba, güey? Arriba, hay alguien, güey. Mira. No mames. Arriba, 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 arriba. Mira. Arriba, güey. Arriba, hay alguien, güey. No mames. Ah, la madre, güey. Son un chingo de naguales, güey. Sí, güey. Vamos, 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 vamos. Ela tem pernas grandes e faz movimentos estranhos. Eles fazem uma oração na tentativa de espantar a criatura, mas não parece funcionar e todos saem correndo. Horrible, eh? No, mames. Ah, cabrón. Que está arriba, güey? Arriba, hay alguien, güey. Mira. No, mames. Arriba, arriba, arriba. Mira. Arriba, güey. Arriba, hay alguien, güey. No, mames. Ah, la madre, güey. Son un chingo de naguales, güey. Sí, güey. Vamos, 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 vamos. Deixe o like e ative o sino para não perder o próximo vídeo. O sino para não perder o sino para não perder o sino para 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 perder o sino para